Algo em gel na Praça da Bíblia. Ainda queima a esperança de que um dia esse transporte possa melhorar. Mas de outro lado, olha só, a grande quantidade de pessoas, plataformas lotadas, não adianta. O álcool em gel deu uma esperança de que ia mudar, mas tá tudo lotado. Ah, tá tudo lotado. Porque nós as domésticas tem que ir todo dia. Quando eu vi o álcool em gel ali, eu pensei assim, uai, as coisas estão melhorando. Com certeza, né? Não tinha não, mas eles colocaram. Não tinha não. Tá mais melhor, mas o bicho tá pegando. Porque lá na minha cidade de Bom Finópolis, misericórdia. As pessoas estão andando em pé, não tá melhorando e o corona tá matando. Tá matando, porque na minha cidade ontem morreu uma amiga minha, né? Ontem ela foi se internoar de manhã, por quartado ela morreu. Foram os outros. De Bom Finópolis pra cá, tá vindo lotado? Tá, vindo lotado. Esse ônibus aqui, algumas pessoas tiveram que descer, outros estão insistindo. O fiscal já tá vindo aí, é uma estação complicada. O pessoal tem que descer do ônibus. Não tem ônibus suficiente nas linhas. Pro pessoal que precisa embarcar, o fiscal acabou de chegar aí. Aqui no caso da Vila Autôonde é pra ter outro, porque todo mundo trabalha no mesmo sentido. Não tem. Isso aí não precisa ser engenheiro pra ser formato, não precisa de outro ônibus, não. Como é que faz pra resolver esse problema? Colocar outro ônibus. Tem um aqui no mesmo sentido, colocar outro no mesmo sentido. Porque tá aqui, todo mundo voltou pra ter mais trabalho. Se o problema neste momento é não aglomerar, é difícil. É vir a qualquer terminal de ponto de ônibus. Todas as plataformas que a gente chega tem uma aglomeração. O menor que seja, é um problema. Olha só, aqui tem outra também. E por aí vai. As pessoas reclamam que elas esperam por horas. E aí, quando o ônibus chega, sai lotado. E aí, muitos não podem ir em pé. E aí, o que acontece? A pessoa tem que descer. O patrão do outro lado já fica preocupado, porque o funcionário ainda não apareceu. E o jeito é ter paciência, continuar esperando. Por um ônibus que ele possa ir sentado. E aí, como é que faz? Vai esperar, né? Tem outra saída. Tirando a novidade do álcool em gel, aqui segue tudo como sempre. Plataformas lotadas. Segundo, os passageiros, poucos ônibus. E claro, aglomeração e muita espera. Tchau, tchau.